Música Secretário do Estado em Manica, pela sociedade desta província, demando a preservar o ligado dos heróis moçambicanos. Boa noite. Está a começar o Jornal de Manica, aqui na Televisão Comunitária de Chimói. Música Secretário do Estado em Manica, pela sociedade desta província, demando a preservar o legado dos heróis moçambicanos. Música Moçambique celebra a passagem dos 46 anos da independência nacional, numa altura em que o país registra ataques terroristas em Cabo Delgado e da Junta Militar da Renamo, na região centro. O secretário do Estado em Manica, Edson da Graça Macuacua, apela aos jovens e à sociedade no geral, de modo a não se deixar enganar por propostas de pessoas que criam instabilidade no país. Edson Macuacua falava na Praça dos Heróis Moçambicanos, em Chimói, por ocasião da celebração do Dia da Independência Nacional. Vamos continuar a receber todos os nossos irmãos, integrá-los na comunidade, para que retomem a sua vida civil com a necessária normalidade. Temos que contribuir no processo do desenvolvimento do nosso país, através da nossa entrega abnegada, libertando todas as nossas energias, dedicando-as ao trabalho, à produção da riqueza. E devemos enfrentar todos os desafios que, neste momento, a nossa sociedade deve a vivencê-lo. Com destaque para a pandemia do Covid-19, que afeta o nosso país e a nossa província, e, sobretudo, com o grande risco que corremos com a terceira vaga que, neste momento, tem vindo a se propagar. Devemos todos cumprir, na íntegra, todas as recomendações, todas as normas emanadas nos decretos do Conselho de Ministros. Temos o terrorismo que afeta o nosso país. Queremos alertar a toda a sociedade, muito em particular, aos jovens, para que se distanciem de todos os atos, práticas, movimentos, tendências para a violência. E, sobretudo, para que nunca se deixem instrumentalizar, manipular, para engrossar fileiras de terroristas que só semeiam a dor e o luto na família moçambicana. Mesmo apelo foi deixado pela governadora de Manica, Francisca Tomás, que, durante uma conferência de imprensa, exortou a população a ser vigilante, denunciando pessoas de conduta duvidosa nas comunidades. Temos apelar a toda a população de Manica que devemos consolidar esta unidade nacional e a paz partindo da família até a todos os vários níveis da sociedade. Porque é só assim que nós podemos continuar como libertos e como dirigentes e como população deste país, como moçambicanos, com dignidade e com muito carinho com todos aqueles que fazem parte dela. Apelar a todos que devemos transformar este dia como de reflexão para com o legado que os libertadores da Pátria Amada nos deixaram para que continuemos preocupados com todo tipo de situações que acontecem na nossa sociedade, continuemos a produzir para o combate à pobreza, continuemos a nos defender como uma nação. Entretanto, os combatentes da luta armada de libertação nacional descrevem com satisfação o tempo que combateram o colonialismo português. Eu, em 74, estive em Tanzânia. Em 75, estive em Maputo, antes da independência. Foi em São Gracia, estive em São Gracia. Independência, estive em São Gracia. Saí com Samoa, Maceira, Tanzânia, eles fabricaram cidades como aqui em Vila Peri, Este Mojo, Lixinga, Vila Cabrari, agora já é Lixinga. Eu com Samoa. Estive em Maputo, 75. Dependência, estive em São Gracia. Então, naquele tempo, era quase, em princípio, né? Naquele tempo, era um tempo de organização, mas não foi possível sobre a guerra. A guerra passou de nós, ganhamos em 75, a independência, em 1975, dia 25 de junho. Até hoje, estamos bons. O problema, o que acontece, a guerra no meio, havia mais e mais guerras. E saiu dali, foi boiros. Os boiros, quando combatemos, até ganhar. Vem aqui, conheço nosso irmão, entre nós. E também, estamos sempre assim, mas, neste momento, está atentado para ficar em liberdade e ficar em bem-estar do todo moçambicano. Referir que, a luta pela independência nacional iniciou a 25 de setembro de 1964 e culminou com a proclamação pelo presidente Samora Machel da liberdade do país e dos moçambicanos a 25 de junho de 1975. Diretor do Gabinete de Reconstrução, Pousi Dai, garante que, dentro deste ano, o regadio de Murorgoa no posto administrativo de Morro, no distrito de Sussundenga, poderá beneficiar de obras de reabilitação e expansão. O diretor do Gabinete de Reconstrução, Pousi Dai, Luiz Paulo Manjati, deu a garantia nesta segunda-feira depois de visitar aquela infraestrutura destruída pelo ciclone Idai em 2019. Sem revelar montantes, Luiz Manjati disse que a sua instituição já dispõe de fundos para os trabalhos, estando neste momento a decorrer procedimentos administrativos, que vão culminar com o lançamento de um concurso internacional para apurar um empreteiro com capacidade e qualidade de reabilitar e melhorar o regadio de Murorgoa. Uma das intervenções importantes que vai ser feita aqui é a construção do novo açude, a montante daqui de onde nós estamos, de onde vai ser feita a nova captação de água para alimentar o regadio. Será também feita uma canalização de água por conduta fechada para fazer o reforço de transporte desde a captação até ao regadio. Isso vai permitir, além de melhorar o fornecimento de água para o regadio existente, vai permitir a expansão deste regadio dos anteriores 70 para cerca de 124 hectares. Qual é a situação neste momento deste projeto? Neste momento nós temos o projeto para a reabilitação e expansão já foi elaborado, foi concluído, porque estamos a contar com financiamento externo, com exigências próprias do parceiro. Tivemos que solicitar a tradução dos documentos, o projeto foi elaborado em português toda a documentação. Neste momento estamos a fazer a devida tradução para a língua inglesa, depois disso vamos lançar o concurso para contratar um empreiteiro que virá cá para fazer as obras de reabilitação e expansão. Nós temos outras intervenções, outras iniciativas da componente agrícola, temos insumos para fornecer, já fornecemos no passado, mas temos mais lotes para fornecer insumos, temos kits agrícolas, temos apoio de capacitação aos agricultores e outras atividades. Entretanto, Jofrino Horácio Alberto, vice-presidente da Associação dos Produtores de Mororgua, que explora os 124 hectares em volta do regadio, disse que os membros da agremiação aguardam com ansiedade o arranque dos trabalhos de reabilitação, uma vez que a destruição da infraestrutura pelo IDAI trouxe muitas limitações e dificuldades no cultivo de hortícolas, leguminosas e cereais que servem para o consumo das famílias e comercialização nos mercados de Moa, Sosundenga e Chimoio. Está abaixado, não está a correr bem, está abaixado, só antes da IDAI a vida estava normal. Quando vem a chuva, então, a impura rea, primeiro vamos tirar a rea, segundo que vamos reabrir o canal para novamente trabalhar, mas de toda maneira estamos tentando. Estamos com 60 hectares do momento que já foi elevado 11, que tínhamos 71.90. Refira-se que a Associação de Produtores Agrícolas de Mororua foi criada em 1992, estando neste momento composta por 60 membros, dos quais 25 mulheres. 46 famílias vítimas do ciclone IDAI no posto administrativo de Dombi, no distrito de Sosundenga, já estão acomodadas em casas melhoradas, construídas de raiz pela Organização Não Governamental Dorcas Moçambica. O governo e seus parceiros dizem estar a mobilizar mais fundos para que mais vítimas de IDAI tenham casos melhorados e serviços de qualidade em Dombi. Foi em março de 2019 que o ciclone tropical IDAI fustigou a região centro de Moçambique. Em Manica, o posto administrativo de Dombi, no distrito de Sosundenga, foi o mais afetado, tendo provocado vítimas mortais, destruição de infraestruturas e campos agrícolas. Foi um momento doloroso para muitas famílias. eu tentei nadar, nadar, cheguei no trabalho, senti, quando senti, começaram a procurar os outros, papai, nada, nem mamãe. E assim mesmo, estou no zero. Tinha uma banca, era quase coisa de negócio. E dois anos depois da passagem do ciclone IDAI em Dombi, algumas famílias já refazem as suas vidas com o apoio do governo e seus parceiros. Nesta semana, pelo menos 46 famílias receberam casas melhoradas do tipo 2, no bairro Nyamisiswa, onde igualmente foi instalada uma bomba manual para o abastecimento de água potável e construído um mercado convencional. do tipo 2, as suas vidas, o abastecimento a sua vidas. O abastecimento devem terá um mercado de água potável e de água potável para o abastecimento para o abastecimento do tipo 2, no bairro. o abastecimento e de água potável para o abastecimento para o abastecimento O que é o que é o que é? O que é o hospital? A construção das 46 casas, uma bomba de água e um mercado custaram à organização não-governamental Dorcas Moçambique cerca de 14 milhões de meticais. As casas já foram entregues oficialmente aos proprietários, que são os beneficiários, a 23 famílias e, neste momento, eles já estão com as chaves das casas. Qual é a perspectiva que vocês têm? Daqui para frente, é continuar a trabalhar no sentido de mobilizar recursos para atender mais famílias. Como sabemos, foram muitas famílias afetadas pelo ciclone Idai, depois veio o Xalani e o Eloís. Portanto, a nossa perspectiva é continuar a mobilizar recursos para poder atender outras famílias. No contexto da visita de trabalho que realiza a província de Manica, o diretor executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-Idai escalou o bairro Nhamisessua, na localidade de Muoco, ou simplesmente Machir, em Dombe, onde conversou com a população. Luís Paulo Manjati visitou o projeto e disse que mais serviços serão alocados aqui e mais casas serão erguidas em Dombe, a favor das vítimas daquela maior tempestade que já fustigou Moçambique. Vamos continuar a coordenar, como é tarefa do gabinete, vamos continuar a coordenar com os vários parceiros para garantir que as habitações vão sendo construídas. Não podemos ter todas de uma só vez, é um processo. Já temos um certo número e continuaremos a trabalhar, no sentido de ir tendo cada vez mais pessoas abrangidas, mais pessoas acomodadas e habitação mais segura. Neste centro em particular, parece que não há uma unidade sanitária. Há alguma perspectiva? Como dizia, é por etapas. Nós temos já uma parte de serviços, tem reserva para a construção dos outros serviços, estamos a falar de serviços educacionais, de saúde e outros. Portanto, há uma coordenação institucional do governo para garantir que as pessoas no futuro tenham esses serviços. Mas aqui na região podem se socorrer desses serviços de saúde, enquanto não tiver uma unidade aqui localmente onde nós estamos. Tomás Jim, com imagens de Emanuel José, a partir de Dombe para a Televisão Comunitária de Chimoio. A Universidade de Pongue, Delegação de Manica, vai introduzir em 2022 quatro novos cursos. Trata-se de cursos de energia renováveis, geologia, geografia e linguística que a Universidade de Pongue provém de introduzir no próximo ano, dados revelados pela reitora da Unipongue, Emile Nhalevilo, durante a cerimônia de abertura do ano letivo 2021. Foram-se concebidos e acreditados cursos pelo CNAC, os primeiros, na verdade, os primeiros quatro novos cursos da Universidade de Pongue, que terão seu início em 2022. nomeadamente, o curso de energias renováveis, o curso de geologia, o curso de geografia e o curso de linguística. Esses quatro cursos são os primeiros cursos, meio de Universidade de Pongue, eu penso que merecem uma salva de palco. Nesta senda, ainda estão em elaboração outros currículos que, posteriormente, serão submetidos ao processo de acreditação junto ao CNAC e acreditamos que, até 2023, teremos mais cursos acreditados made in Unipongue. Comparando com o ano letivo passado, aquela universidade resistiu redução de estudantes inscritos de 6.110 para 5.127. Emile Nhalevilo reconheceu as dificuldades que a Universidade de Pongue tem vindo a enfrentar, com destaque do aumento de docentes com a formação de mestrado e doutoramento. O equilíbrio do gênero continua sendo um dos nossos grandes desafios, pois apenas cerca de 20% dos docentes são mulheres e cerca de 43% dos estudantes são mulheres. Outro desafio prende-se com o aumento do número de docentes e sua formação nos níveis de mestrado e doutoramento. Um aspecto que a direção máxima da universidade procura resolver através de várias ações estratégicas. Entretanto, a governadora de Manica, Francisca Tomás, desafiou aos estudantes e pesquisadores daquela instituição superior de forma a efetuar seus trabalhos com seriedade, de modo a ajudar no desenvolvimento da província, com base nos recursos que a província possui. Lançarmos uma pesquisa na nossa província de como fazer a exploração dos nossos recursos naturais, recursos naturais que temos na nossa província. Estamos neste momento a nos deparar com situações extremas de devastamento de florestas para explorar madeira e vários outros bens que existem na nossa floresta. Estamos nos deparar neste momento com a situação da mineração, principalmente no distrito de Manica e poluindo as águas que nós temos a partir do próprio rio Pungue, como a vossa universidade tem este nome, está muito poluído. Igualmente, os rios revuem, rio Messica e hoje a barragem de Escamba já está a ser contaminada por muitas águas coloridas que advêm da exploração de recursos minerais no nosso distrito de Manica. Há bem pouco tempo, Sua Excelência Presidente, Filipe Jacinto Nunes, estando no Zimbabue, ele disse que se as nossas águas em Moçambique estão poluídas, a maior culpa é nossa, porque nós não estamos a fazer a melhor gestão dos nossos recursos naturais. A Associação dos Estudantes da Universidade de Pungue, na sua mensagem, no ano de 2020, a Associação levou a cabo várias atividades com destaque no combate à corrupção, prevenção da propagação da Covid-19, HIV-Sida, entre outras. Realização da conferência sobre oportunidades de financiamento de projetos de estudantes para a geração de renda, criação de um programa designado jovem universitário na antena da rádio acadêmica, visita ao Centro do Ensino à Distância e ao STEC Manica. A aula inaugural desta universidade decorreu o sublema, o contributo da Universidade de Pungue na promoção de uma gestão comunitária sustentável dos recursos naturais, subordinado ao tema Crescer com a Comunidade, moderado pelo professor doutor Jaime Citaimo, membro do Conselho do Estado de Moçambique. A autoridade dos serviços provinciais de imigração de Manica detiveram 33 imigrantes ilegais que pretendiam entrar no Zimbábue com destino à África do Sul. A Polícia da República de Moçambique em Manica deteve 33 imigrantes ilegais no posto fronteiriço de Maspanda, provenientes de Malau, que seguiam para a África do Sul em busca de melhores condições de vida. Segundo o porta-voz dos serviços provinciais de imigração de Manica, Jorge Machava, os estrangeiros que caíram nas malhas da polícia não possuíam nenhuma documentação e as linhas de fronteira na província de Tete são longas e apresentam fragilidades no controle, o que facilita a entrada de imigrantes ilegais. Na verdade, nós não podemos aceitar que os facilitadores nunca caem. Todos caem, mas sabe-se que para controlar um cidadão estrangeiro ilegal não é fácil. A linha da fronteira é longa, o trabalho está sendo feito, por isso, se conseguem passar de Tete, mas da província de Manica não passa. Quantos mandantes já caíram? Não temos nenhum cá, porque cá não é o ponto de entrada. Mas reconhecem que há fragilidade? A linha da fronteira é longa, pode haver fragilidade. Os postos que não estão controlados usam aqueles pontos que não estão controlados para poderem entrar em Moçambique. Até então, desde o princípio do ano foram registrados na província cerca de 238 cidadãos estrangeiros ilegais que foram repatriados. E Malaua é o principal ponto de entrada destes, que são compostos maioritariamente por bengales, paquistaneses, malauianos e zimbabianos. Vêm para cá, saem de Tete, saem de Malaua, Tete, mas que sejam paquistaneses ou bengales. O ponto de entrada é Malaua, daí procuram formas de como atravessar Moçambique até a África do Sul. Estes imigrantes iligais nas imagens são de Malaua e contam como conseguiram atravessar a fronteira até chegar a Mashupanda. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que plataforma de inclusão social no acesso de diferentes fundos públicos. O secretário do Estado de Manica, Edson Macuacua, falava recentemente na Conferência Provincial sobre os desafios na captação das receitas públicas, acesso aos fundos públicos e inclusão social realizada no distrito de Gondola. Macuacua defende que o Conselho Empresarial deve encontrar plataforma para que os diferentes agentes econômicos da província possam ter acesso à informação de forma inclusiva sobre as oportunidades de financiamento e de negócio criadas pelas políticas públicas e não só. Os fundos públicos existentes e os governos distritais, para que os governos distritais possam saber que neste momento há esta quantidade de dinheiro disponível, os critérios do acesso ao dinheiro são estes, os critérios de elegibilidade são estes, para por sua vez os administradores poderem mobilizar potenciais destinatários ou beneficiários a concorrerem ou a participarem. O dirigente falou da necessidade de criar parcerias entre a Banca Clássica e outros serviços financeiros para garantir o desenvolvimento da província de Manica. Os conselhos empresariais podem garantir que os diferentes agentes econômicos nos distritos possam ter no seu conselho empresarial uma plataforma útil para garantir o acesso à informação sobre oportunidades de financiamento e de negócio criado pelas políticas públicas e não só. Macuacua reconheceu que há muitas atividades que decorrem à margem do sistema financeiro que contribuem para a fraca captação das receitas públicas para o cofre do Estado. Para que o Estado possa ter fundos públicos à disposição dos cidadãos, primeiro também tem que ter receitas públicas, porque os fundos públicos, no fundo, são despesas do Estado. Antes das despesas, encontram-se as receitas. Então a ideia é como também melhorarmos a nossa capacidade de captação de receitas públicas. Sabemos que a nossa província de Manica está bem posicionada. É uma das melhores neste momento em termos de capacidade de captação, comparando com as outras províncias. Estamos nos lugares cimeiros. Mas devemos nos desafiar para uma alta superação, sem ter atingido a outros patamares ainda. Nós estamos cientes de que, apesar de estarmos bem em termos do nível de cobrança de receitas, podemos estar melhor ainda. Há muita atividade econômica que decorre à margem do sistema financeiro, à margem do sistema de tributação e do sistema fiscal. A conferência provincial sobre os desafios na captação das receitas públicas, acesso aos fundos públicos e inclusão social, decorrido no posto administrativo de Cafumbe, em Gondola, teve a duração de um dia. Serviços Provinciais de Assuntos Sociais de Manica faz um balanço positivo do desempenho do setor no ano 2020 e primeiro semestre de 2021. A Direção Provincial dos Assuntos Sociais de Manica realizou recentemente a primeira reunião provincial de planificação sublima, por uma planificação participativa, abrangente e de qualidade. A reunião teve duração de dois dias e visava fazer o balanço do desempenho provincial, do plano social e desenhar o próximo plano econômico para o ano 2022. Nesses termos, gostaríamos de apontar algumas eleições provinciais resultantes de nossas sessões de trabalho do decurso desta primeira reunião provincial de planificação, como a necessidade de continuarmos a evitar esforços para a implementação de atividades planificadas no âmbito do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 em curso e a criação de um ambiente favorável para que as perspectivas estabelecidas para o ano 2022 venham a ser implementadas com sucesso. A necessidade de reforçar as sinergias entre as cinco áreas estratégicas de atuação do serviço, nomeadamente ciência, tecnologia e inovação, ensino superior e técnico-profissional, educação, gênero, criança e ação social e cultura. A necessidade de melhorar-se o processo de planificação, de produção de dados estaticos viáveis, com o envolvimento das instituições subordinadas e tuteladas e a necessidade de continuar-se a aprimorar os mecanismos de recolha de informações relevantes para o desenvolvimento do setor e sistematização de dados estatísticos. A diretora dos Serviços Provinciais de Ações Sociais, Maria de Lourdes Manso Brides, fez um balanço positivo do desempenho do seu setor no ano 2020 e primeiro trimestre de 2021 e reiterou a necessidade de toda a sociedade de continuar a observar as medidas de prevenção e combate à Covid-19. Não obstante o reconhecimento que ainda prevalece, prevalecem desafios que devem ser superados. Gostaríamos de aproveitar esta magna Assembleia para chamar a atenção para a necessidade de todos nós, enquanto cidadãos, dirigentes, pais e encarregados de educação, prestarmos muita atenção para a Covid-19, seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias. Aqui chegados, é com elevada honra e satisfação que, em nome do Serviço Provincial de Assuntos Sociais e em meu nome próprio, declaro encerrada a reunião provincial de planificação 2021. A todos, votos de um bom regresso à casa e sucessos nos desafios do dia a dia. Os participantes desta reunião acreditam que o encontro superou as expectativas, pois houve troca de experiências entre distritos desta província, o que vai melhorar o desempenho do trabalho na Direção Provincial dos Assuntos Sociais em Manica. Espero que, partindo deste encontro, alguma coisa vai melhorar naquilo que é o desempenho no trabalho. Em termos da planificação em si, tendo em conta, nós vínhamos a trabalhar num instrumento anterior, em que as atividades na sua planificação eram conjuntas, sem observarmos aquilo que são os instrumentos atuais da descentralização, e, neste processo de planificação, durante esta reunião de planificação, acabamos de verificar que temos que desagregar aquilo que são os indicadores referentes a serviços provinciais e de assuntos sociais em relação à Direção Provincial do Gênero Criança e Ação Social, refiro na área do Gênero Criança e Ação Social, e não só no seu todo, quanto aquilo que é a mando dos próprios serviços provinciais, reparamos aquilo que são os conselhos do Estado, o Conselho Executivo tem suas atividades e o representante do Estado também tem suas atividades. Considero eu que foi um encontro muito positivo, porque permitiu que as ações da educação, no seu todo, tanto como as ações, no âmbito dos assuntos sociais, se harmonizassem todos os indicadores. E foi um encontro de troca de experiência, e tendo em conta que eu o primeiro neste âmbito de descentralização, portanto, considero eu que o encontro foi muito, muito positivo para os distritos, e considerando que é necessário que haja harmonização, os indicadores no âmbito dos assuntos sociais, e tanto como no âmbito da educação no seu todo. Colegas, familiares, amigos e autoridades governamentais de Manica renderam última homenagem ao comandante provincial, Francisco Raul Simões, que perdeu a vida vítima de acidente de viação no distrito de Gondola. O comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, Francisco Raul Simões, perdeu a vida na sequência de um acidente de viação no distrito de Gondola. Simões era natural da Zambésia e exercia o cargo de comandante provincial desde março de 2017, em Manica. Em sua homenagem e em gesto de despedida, realizou-se um velório na cidade de Shmoio, onde membros da corporação, governo e a família, deram seu último adeus ao comandante que presidia em simultâneo a comissão de reforço à legalidade da província de Manica desde 2000. O comandante presidente, o general Francisco João Simões, dedicou todas as energias de novo da contínua criação de condições de funcionamento das instituições que pregam o sítor da Constituição da Justiça e da Justiça de Manica, assim como na consultação das boas populações e instituições. Simões ingressou nas fileiras da PRM em 1990, fazendo parte do terceiro curso BASO, no Centro Regional de Formação Básica da Unidade da Polícia Popular de Moçambique, tendo sido afeto após o curso em Sofala, e durante o percurso na polícia desempenhou várias funções até a data da sua morte. Demos hoje esta singela homenagem a um homem que não poupou a sua vida na luta pela garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas, e junta-se desta feita a outros heróis que deramaram sangue pela causa desta pátria. Estamos certos que o grande vazio que deixaste em nós e na sua família jamais será preenchido. A dor que sentimos é imensurável. Não há nenhuma palavra que possa ser dita capaz de confortar os nossos corações. O desaparecimento físico de Raul Simões, segundo a governadora de Maniga, Francisca Tomás, chocou o Conselho Executivo Provincial, funcionários e a população, e representa uma grande perda. É a honra de melhor conhecer as suas virtudes e pensamento e descobrimos que debaixo daquele uniforme azul, em alguns momentos, e em outros, o pingo de chuva, e sempre bem abumado, estava um homem de simples trato e sempre em prudidade, como era característico. Em defesa da pátria, o general Simões soube no momento preciso abandonar a casa e o gabinete e instalar-se no teatro das operações, tornando-o num comandante decidido e abnegado, que soube levar a bom termo a missão nobre da defesa da pátria, da integridade territorial, e da soberania. Para o secretário do Estado na província de Manica, Edson Macuacua, o general Simões era um homem exemplar no seio da polícia e na sociedade, e enquanto comandante da província de Manica, notabilizou-se na prevenção e combate à criminalidade. Comandante, consequente, flexível, ágil, carismático, eficaz, eficiente, e operativo, e sempre às ordens e na linha da frente, no cumprimento da sua nobre missão de garantir a defesa da ordem, segurança e tranquilidade públicas, permitindo um funcionamento normal das instituições públicas e privadas e um desenvolar nas atividades socioeconômicas da província de Manica. Por sua vez, a família do Finado agradeceu o gesto feito pela PRM Manica em homenagem ao Finado, que seguiu para a província de Nampula, onde o corpo será depositado. o governo e a população de Manica que ele conhece nesse momento de defesa. É terceiro também para que ele saia que nós vivemos aqui, porque realmente devemos entender que ele comprena sua missão enquanto esteve aqui agora. Muito obrigado a todos. General Simões mora aos 56 anos e deixa sete filhos. Está completa a informação no Jornal de Manica aqui na Televisão Comunitária de Chimoio. Caro telespetador, lembre-se, a Covid-19 é uma realidade. Observe com rigor todas as medidas da prevenção desta pandemia. Obrigado pela atenção dispensada e até a próxima oportunidade. Até lá, passe bem. Legenda Adriana Zanotto